Capítulo 12. Rupturas acontecem. O Walmart começou pequeno, como a Microsoft, como a Apple, como a General Electric e a Ford, e quase qualquer empresa de grande sucesso. Essas empresas não começaram com aquisição ou derivação, nem passaram a produzir em massa da noite para o dia. Quase toda companhia ou organização começa da mesma forma, com uma ideia. Não importa se uma organização cresce para se tornar uma corporação de bilhões de dólares, como o Walmart, ou fracassa nos primeiros anos. A maioria delas começou com uma única pessoa ou um pequeno grupo de pessoas que teve uma ideia. Até os Estados Unidos começaram dessa maneira. No início, as ideias estão cheias de paixão. Essa emoção muito convincente que leva as pessoas a fazerem coisas bem irracionais, sacrifícios para dar vida a uma causa maior do que elas mesmas. Algumas largam a escola ou desistem de um ótimo emprego com bom salário e benefícios para seguir sozinhas. Outras trabalham horas e horas sem pensar duas vezes, às vezes sacrificando a estabilidade dos próprios relacionamentos ou mesmo sua saúde. Essa paixão é tão inebriante e excitante que pode também afetar quem está ao seu redor. Inspirados pela visão do fundador, Por favor, muitos dos primeiros funcionários demonstram o comportamento clássico dos adotantes iniciais. Confiando em sua intuição, esses primeiros funcionários também abandonam seus ótimos empregos e aceitam salários menores para se juntar a uma organização que tem estatisticamente 90% de chance de fracassar. Mas as estatísticas não importam. O que reina é paixão e otimismo, além de uma grande energia. Como acontece com todos os adotantes iniciais, o comportamento de quem adere cedo diz mais sobre eles mesmos do que sobre as perspectivas da companhia. O motivo pelo qual tantos pequenos negócios fracassam, no entanto, é que a paixão sozinha não é capaz de sustentá-los. Para que a paixão sobreviva, é preciso estrutura. Um porquê sem um como, uma paixão sem estrutura, tem alta probabilidade de fracasso. Lembra do boom das empresas .com? Havia muita paixão, mas nem tanta estrutura. Os titãs em Endicott House, porém, não enfrentaram esse problema. Eles sabiam como construir os sistemas e os processos que fariam suas companhias crescerem. Estão entre os 10% que não fracassaram nos primeiros três anos. Na verdade, muitos deles continuaram a se sair muito bem. Seu desafio era diferente. A paixão pode precisar de estrutura para sobreviver, mas para que uma estrutura cresça, ela precisa de paixão. Foi isso que testemunhei na reunião de Gitans. Vi uma sala cheia de pessoas com paixão suficiente para iniciar negócios e com conhecimento suficiente para construir os sistemas e as estruturas que os farão sobreviver e até se sair bem. Mas tendo passado tantos anos focados em converter uma visão em um negócio viável, muitos começaram a se fixar em o que a organização fazia ou em como deveria fazê-lo. Debruçados sobre questões financeiras ou outros resultados facilmente mensuráveis e fixando-se em como alcançar esses resultados tangíveis, eles deixaram de se concentrar no porquê que os havia levado a começar aquele negócio. Foi isso que aconteceu também no Walmart. Uma companhia cuja obsessão era servir a comunidade passou a ficar obcecada em atingir os próprios objetivos. Como o Walmart, os empresários em Endicott costumavam pensar, agir e se comunicar de dentro para fora do círculo dourado, do porquê para o quê. Mas quando tiveram mais sucesso, o processo se inverteu. O quê vinha agora em primeiro lugar e todos os seus sistemas e processos perseguem esses resultados tangíveis. O motivo de ter acontecido essa mudança é simples. Houve uma ruptura e seu porquê ficou nebuloso. O maior de todos os desafios que qualquer organização pode enfrentar é o sucesso. Quando a companhia é pequena, o fundador confia em sua intuição para tomar todas as decisões importantes. Desde o marketing até o produto, da estratégia à tática, contratações e demissões, se o fundador confiar em sua intuição, vai sentir que todas as decisões que tomar são as corretas. Mas à medida que a organização cresce e obtém mais sucesso, torna-se fisicamente impossível que uma única pessoa tome todas as decisões importantes. É preciso não só confiar nas pessoas e contar com elas para tomar grandes decisões, mas saber que também começarão a escolher quem contratar. E à medida que o megafone cresce, é certo que a clareza do porquê começa a se diluir. Enquanto a intuição era o filtro para as primeiras decisões, cenários racionais e dados empíricos com frequência serão a única base para as decisões posteriores. Isso porque todas as organizações que passam por essa ruptura não estão mais inspiradas em uma causa maior que elas mesmas. Simplesmente começam a funcionar gerenciando sistemas e trabalho para alcançar certos objetivos pré-estabelecidos. Não existe mais uma catedral a ser construída. A paixão se foi e a inspiração chegou ao mínimo. A essa altura, para a maioria dos que aparecem todo dia para trabalhar, trata-se apenas de cumprir tarefas. Se isso é o que as pessoas que estão dentro sentem, imagine as que estão fora. Não é de admirar que as manipulações comecem a dominar não só o modo como a companhia vende seus produtos, mas até como mantém seus funcionários. Bônus, promoções, seduções e até medo tornam-se a única maneira de segurar os talentos. E isso dificilmente será inspirador. O gráfico ilustra a vida de uma organização. A linha de cima representa o crescimento de o que uma organização faz. Para uma companhia, costuma ser medido em dinheiro, lucros, receitas, EBITDA, sigla em inglês para lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Valor da ação, crescimento na participação de mercado. Mas o parâmetro ou critério de medição pode ser qualquer coisa, dependendo do que a organização faz. Se ela recolhe cachorrinhos perdidos, então o parâmetro seria o número de cachorrinhos recolhidos com sucesso. É inerentemente simples medir o crescimento de o que uma organização faz. Afinal, os o que são tangíveis e, portanto, fáceis de medir. A segunda linha representa o porquê, a clareza do propósito, da causa ou das crenças iniciais. O objetivo seria garantir que a clareza do porquê se mantivesse bem alinhada com o crescimento de o que a organização faz. Em outras palavras, à medida que o volume do megafone aumenta, deve-se garantir que a mensagem transmitida por ele continue clara. O volume do megafone vem apenas do crescimento do o que. Quando esse parâmetro cresce, qualquer companhia pode se tornar uma companhia líder, mas é a capacidade de inspirar, de manter a clareza do porquê, que proporciona a poucas pessoas e organizações a capacidade de liderar. O momento em que a clareza do porquê começa a se enevoar é o momento da ruptura. Nesse ponto, as organizações podem ecoar bem alto, porém sem clareza. Quando organizações são pequenas, o que elas fazem e o porquê o fazem estão perfeitamente alinhados. Como isso emana da personalidade do fundador, é relativamente fácil para os primeiros funcionários entenderem. A clareza do porquê é bem assimilada, pois a origem da paixão está próxima. De fato, ela vem trabalhar fisicamente todo dia. Na maioria dos negócios pequenos, todos os funcionários ficam apinhados em um mesmo recinto e socializam. O simples fato de estar próximo de um fundador carismático permite que esse sentimento de pertencer a algo especial floresça. Embora possa haver alguma eficiência a ser adquirida, para pequenos negócios que se sentem confortáveis em permanecer pequenos, a necessidade de articular o porquê não é importante. Para organizações que querem passar no teste do ônibus escolar, se tornar companhias de um bilhão de dólares, ou trabalhar em uma escala grande o bastante para mudar mercados ou a sociedade, a necessidade de gerenciar essa ruptura é primordial. O teste do ônibus escolar é uma simples metáfora. Se um fundador ou líder de uma organização fosse atropelado por um ônibus escolar, a organização continuaria a prosperar no mesmo ritmo sem ele no leme? Há tantas organizações construídas com base na força de uma única personalidade que sua partida pode causar uma ruptura significativa. A questão não é se isso vai acontecer. Todos os fundadores um dia se aposentam ou morrem. Mas quando e quanto a organização está preparada para essa inevitável partida? O desafio não é ficar agarrado ao líder, é encontrar maneiras eficazes de manter a visão do fundador viva para sempre. Para passar no teste do ônibus escolar, isto é, para que uma organização continue a inspirar e liderar, para além da vida do seu fundador, o porquê do fundador tem que ser resgatado e integrado à cultura da companhia. Além disso, um plano para uma sucessão forte deve ter como finalidade encontrar um líder inspirado pela causa do fundador e preparado para conduzi-la até a próxima geração. Tantos futuros líderes quanto funcionários têm que se inspirar em algo maior do que a força da personalidade do fundador e precisam enxergar mais do que apenas lucro e valor para o acionista. A Microsoft experimentou uma ruptura, mas não se afastou tanto que não possa ser posta novamente na linha. Houve uma época em que as pessoas da Microsoft apareciam todos os dias no trabalho para mudar o mundo. E mudaram. O que a companhia conseguiu, pondo um PC em cada mesa, mudou drasticamente o modo como vivemos. Mas depois, seu porquê ficou nebuloso. Agora são poucos os funcionários na empresa instruídos a fazer todo o possível para ajudar as pessoas a serem mais produtivas e mais capazes de atingir seu potencial máximo. Em vez disso, a Microsoft se tornou apenas uma fabricante de software. Se você visitar a sede da Microsoft em Redmond, Washington, vai descobrir que apesar do seu porquê ter ficado nebuloso, ele não está perdido. A percepção de uma causa, aquele desejo de mudar o mundo novamente, ainda está lá, mas ficou desfocada, embrulhada em como e o que eles fazem. A Microsoft tem uma notável oportunidade de esclarecer seu porquê e recuperar a inspiração que os levou até onde estão hoje. Se não o fizerem, se tudo o que fizerem for gerenciar o o quê e continuar a ignorar o porquê, vão acabar com uma América Online, uma companhia que ultrapassou em tal medida o ponto de ruptura que seu porquê de fato se perdeu. Quase não restou mais sinal de seu porquê original. A América Online, ou AOL, como é conhecida, costumava inspirar. Como o Google, nos dias de hoje, era a companhia para a qual todos queriam trabalhar. Pessoas clamavam por ir para a Virgínia e trabalhar para essa incrível companhia que estava mudando as regras do negócio. E era verdade que, como toda companhia inspiradora, a então denominada AOL havia desencadeado mudanças para alterar e alteraram profundamente o modo como fazemos quase tudo. Inspiraram uma nação a ficar online. Sua causa era clara e suas decisões eram governadas por seu porquê. Seu objetivo era ter mais pessoas online, mesmo que suas decisões, ao perseguir esse objetivo, fizeram um estrago em seu negócio no curto prazo. Com o foco em seu porquê, a AOL saltou à frente dos concorrentes ao decidir mudar de um preço por hora de acesso à internet a um acesso ilimitado por um preço mensal, decisão que gerou tanto tráfego que derrubou os servidores. Considerando esse impacto, a decisão não fora nem prática nem racional, mas foi a mais certa para ajudar a dar vida à sua causa. O fato de seu sistema ter caído com a demanda adicional os obrigou a trabalhar mais para lidar com isso, de forma a garantir que os Estados Unidos pudessem, de fato, se conectar e se manter online. Naquela época, ter um endereço de e-mail da AOL era motivo de orgulho, sinal de ser um dos que participavam na revolução na internet. Hoje, ainda ter um endereço de e-mail da AOL é um símbolo de ter ficado para trás. E o significado de algo tão simples quanto arrobaaol.com tenha mudado tão drasticamente é prova adicional de que a causa da companhia já se perdeu faz tempo. Com a ausência de um porquê claro, tamanho e momentum é tudo do que a AOL dispõe para seguir em frente. A companhia já não inspira mais, nem os que trabalham nela, nem os que estão do lado de fora. Não falamos dela como costumávamos falar e, com certeza, tampouco nos sentimos do mesmo jeito em relação a ela. Não a comparamos com o Google ou o Facebook nem com qualquer das outras companhias que mudam a maneira como o mundo funciona na atualidade. Não é coincidência que empresários bem-sucedidos tenham saudades de tempos antigos. Não é por acaso que grandes companhias falem de um retorno ao básico. Trata-se de uma alusão a uma época anterior à ruptura. E estariam certos. Eles precisariam mesmo retornar a um tempo no qual o que eles faziam estavam perfeitamente alinhados a porquê o faziam. Se continuarem pelo caminho de se concentrar no crescimento do o que, as custas do porquê, mais volume e menos clareza, sua capacidade de prosperar e inspirar nos anos por vir será, no melhor dos casos, duvidosa. Companhias como Walmart, Microsoft, Starbucks, Gap, Dell e muitas outras que costumavam ser especiais passaram todas por uma ruptura. Se não forem capazes de recapturar o seu porquê e tornar a inspirar os que estão dentro e os que estão fora da sua organização, todas acabarão parecendo mais com a AOL do que com as companhias que foram um dia. O que é mensurado é feito No outono de seu primeiro ano na faculdade, Christina Harbridge começou a procurar um trabalho de meio expediente. Ela respondeu a um anúncio de um jornal de sacramento para trabalhar em um escritório, mesmo sem saber ao certo quais eram as atribuições da vaga. Logo, Harbridge descobriu que o trabalho consistia em arquivar documentos para um agente de cobranças e mesmo assim ela não tinha certeza absoluta do que se tratava. O escritório que administrava as cobranças consistia em uma enorme sala com dezenas de estações telefônicas e em cada uma havia um agente de cobrança que fazia uma ligação atrás da outra para uma longa lista de negócios e indivíduos que deviam dinheiro. A configuração da sala eliminava qualquer privacidade. Todo mundo podia ouvir as conversas dos outros. Harbridge ficou impressionada com a dureza do tom que todos os cobradores usavam com aqueles de quem cobravam dívidas não pagas. Eles os assediavam e praticamente os ameaçavam, contou ela. Fariam o que fosse necessário para obter deles uma informação. Harbridge reconheceu que o dono da companhia e os cobradores eram pessoas gentis e delicadas. Eles se ajudavam, ouviam os problemas uns dos outros e até se juntavam para fazer doações para uma família de sem teto no fim do ano. Mas quando estavam ao telefone para cobrar uma dívida, as mesmas pessoas se tornavam agressivas, rudes e com frequência até cruéis. Não porque fossem pessoas ruins, mas porque eram incentivadas a agir assim. Seu comportamento oficioso fazia perfeito sentido. O que é mensurado é feito, como diz o conhecido coach de vendas Jack Daly. E no mundo da cobrança de dívidas, os cobradores ganhavam bônus com base em quanto dinheiro conseguiam cobrar. Isso resultou em um setor, uma atividade que ameaça, achaca, caça e provoca. Não demorou muito para que Harbridge adotasse a mesma atitude quando falava com os inadimplentes. Em 1990, Em 1973, Harbridge se mudou para São Francisco e criou a própria firma de cobrança, a Bridgeport Financial, fundamentada na crença de que os agentes teriam mais sucesso tratando as pessoas com respeito e não as achacando. Ela fundou sua companhia com base em seu porquê. Cada um tem uma história e merece que ela seja ouvida. Sua abordagem era que seus agentes tentassem estabelecer uma afinidade com o devedor no outro lado da linha durante uma conversa de três minutos. O objetivo era tomar conhecimento de tudo o quanto fosse possível sobre a situação da pessoa. Tinha meios para pagar a dívida? Honraria um plano de pagamento? O motivo de não ter pagado refletia uma situação de curto prazo? Nós queríamos que as pessoas nos dissessem a verdade, ela disse. Claro que temos um departamento legal, mas tentávamos evitar usá-lo. Harbridge sabia, porém, e quaisquer que fossem suas intenções, se ela mensurasse os resultados da mesma forma que as outras companhias de cobrança, o resultado seria aquele mesmo comportamento terrível. Ela criou, então, um jeito totalmente novo de incentivar as pessoas. Descobriu um meio de mensurar o porquê. Na Bridgeport Financial, os bônus não eram concedidos de acordo com a quantia cobrada, mas com base em quantos cartões de obrigado seus agentes enviavam. É mais difícil do que parece. Enviar um cartão agradecendo a alguém pelo tempo que passou falando ao telefone exige algumas coisas. Primeiro, Harbridge tinha que contratar pessoas que acreditassem no que ela acreditava, pessoas que se encaixassem. Se seus funcionários não acreditassem que todo mundo merece ser ouvido, não teria funcionado. Somente a contratação de pessoas que entendessem essa visão seria capaz de criar uma situação que levasse ao envio de um cartão de agradecimento, embora o objetivo da ligação fosse cobrar dinheiro. Harbridge mensurou o porquê da existência de sua companhia em vez de o que ela fazia. E o resultado foi uma cultura na qual a compaixão era valorizada acima de tudo. Mas e quanto aos outros resultados? E quanto aos resultados financeiros, esses que a maior parte dos negócios perseguem em primeiro lugar? A Bridgeport Financial arrecadava 300% mais do que a média do setor de cobranças. Além disso, a maior parte das pessoas e das companhias que estavam sendo cobradas acabava fazendo mais negócios com a companhia original aquela que contratara a agência que estava cobrando delas. Isso é algo quase sem precedente no setor de cobrança. O negócio de Harbridge teve sucesso não só por ela saber por que estava fazendo o que fazia, mas por que descobriram um meio de medir, de avaliar o porquê. O crescimento da companhia ecoava alto e sua causa era clara. Ela começou pelo porquê e o resto foi consequência. A maioria das organizações utiliza hoje parâmetros muito claros para rastrear o progresso e o crescimento do que fazem. Em geral, é o dinheiro. Infelizmente, temos formas de mensuração muito precárias para garantir que o porquê fique claro. Duane Honoré já administra há 10 anos a própria companhia de construção comercial em Baton Rouge, Louisiana. Um negócio que aprendeu com seu pai. Líder com profundo senso de propósito, ele concebeu há alguns anos um brilhante sistema para assegurar que seus valores sejam reforçados na cultura de sua companhia. Ele imaginou como mensurar algo sobre o qual a maioria das pessoas fala, mas nada faz. O equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Honoré acredita que as pessoas não deveriam passar o tempo todo trabalhando. Elas deveriam trabalhar para passar mais tempo com a família. Todo funcionário na Honoré Construction deve bater o ponto ao entrar pela manhã e ao sair à tarde. Mas tem uma pegadinha. Eles têm que bater o ponto ao entrar entre 8 e 8,5 e sair entre 17 e 17,30. Se ficarem mais do que isso, são excluídos da lista de bônus. Como os funcionários sabem que tem que ir embora no máximo às 17,30, o tempo desperdiçado foi reduzido ao mínimo. A produtividade é alta e a rotatividade baixa. Considere tudo o que você faz na véspera das férias. Agora imagine que todo dia é assim. Foi assim que Duane Honoré imaginou como fazer. Como ele concebeu um meio de mensurar um valor para algo que ele preza, conseguiu que esse valor fosse adotado. E o mais importante, como as ações de Honoré passam pelo teste do Aipo, os outros podem ver com muita clareza em que ele acredita. O dinheiro é um parâmetro legítimo para mercadorias vendidas ou serviços prestados, mas não é um cálculo de valor. Só o fato de alguém ganhar muito dinheiro não significa necessariamente que esteja fornecendo muito valor. Da mesma forma, só porque alguém ganha pouco dinheiro não significa necessariamente que forneça pouco valor. Medir apenas o número de mercadorias vendidas ou dinheiro gerado não é uma indicação de valor. Valor é um sentimento, não um cálculo. É uma percepção. Pode-se tentar argumentar que um produto cheio de pendura e calhos, que é vendido por menos, tem maior valor. Mas por qual critério? Meu tio trabalhava com raquetes de tênis. Suas raquetes eram produzidas na mesma fábrica que as raquetes de marca conhecida, com o mesmo material na mesma máquina. A única diferença era que quando as raquetes do meu tio saíam da linha de montagem, não se acrescentava a logomarca da fabricante famosa no produto. As raquetes do meu tio, no mesmo grande varejista, ficavam ao lado das daquela marca e eram vendidas por um preço menor. Mês após mês, as raquetes de marca vendiam mais do que as genéricas. Por quê? Porque as pessoas percebiam um valor maior nas raquetes com a marca e achavam justo pagar um extra por essa percepção. Em uma escala estritamente racional, as raquetes genéricas ofereciam um valor maior. Porém, repetindo, valor é percepção, não cálculo. E essa é a razão pela qual as companhias fazem tanta questão de investir em sua marca. Mas uma marca forte, como todos os outros fatores intangíveis que contribuem para a percepção de valor, começa com um claro senso de porquê. Se as pessoas que estão fora do megafone compartilharem seu porquê e se você for capaz de comunicar com clareza aquela crença em tudo que diz e faz, surge confiança e percebe-se valor. Quando isso acontece, compradores fiéis sempre vão racionalizar o extra que pagam ou a inconveniência por que passam para ter aquele sentimento. Para eles, esse sacrifício de tempo ou dinheiro vale a pena. Tentam explicar que sua percepção de valor vem da qualidade, dos recursos ou de algum outro elemento fácil de apontar, mas não vem. Esses são fatores externos. E o sentimento que os compradores experimentam se origina dentro deles. Quando as pessoas podem apontar para uma companhia e expressar claramente em que ela acredita usando palavras que não têm a ver com preço, qualidade, serviço e recursos, isso é uma prova de que a companhia passou com sucesso pela ruptura. Quando as pessoas descrevem o valor que elas percebem, usando palavras viscerais e entusiasmadas como amor, é um sinal seguro de que existe um claro senso de porquê. Faltavam três palavras no discurso de despedida de Bill Gates quando fez o anúncio oficial de que estava deixando a Microsoft em junho de 2008. Três palavras que ele provavelmente nem sequer imaginou que precisassem ser ditas ali. Eu vou voltar. Embora Bill Gates tivesse abdicado de seu papel como CEO da Microsoft para Steve Ballmer em 2000 para dedicar mais tempo e energia à fundação Bill e Melinda Gates, ele ainda manteve um papel e uma presença na sede da Microsoft em Redmond, Washington. Seu plano sempre foi deixar por completo a companhia aos cuidados de outros, mas como muitos fundadores, Gates se esqueceu de fazer algo que permitiria que seu plano funcionasse. Esse único descuido teve um impacto devastador na Microsoft e chegou até a exigir que ele voltasse um dia para redirecionar o navio que tinha construído. Bill Gates é especial, não apenas por causa de sua inteligência ou seu estilo de gerenciamento. Embora importantes, essas duas coisas sozinhas não são a fórmula para a construção a partir do zero de uma corporação de 60 bilhões de dólares. Como todo líder visionário, Bill Gates é especial porque materializa aquilo em que acredita. Ele é a personificação do porquê da Microsoft. E por esse motivo, ele serve como farol fisicamente, um lembrete de porquê todos vão trabalhar. Quando Gates fundou a Microsoft com Paul Allen em 1975, fez isso para fazer avançar uma grande causa. Se você der às pessoas as ferramentas certas e as tornar mais produtivas, então cada uma, seja qual for sua situação, terá uma oportunidade de atingir seu maior potencial. Um PC em cada casa e em cada mesa, ele profetizou. Algo notável vindo de uma companhia que nem mesmo fabricava PCs. Ele via o PC como um grande equalizador. O software de maior sucesso da Microsoft, o Windows, permitiu que todos tivessem acesso à tecnologia. Ferramentas como Word, Excel e PowerPoint dão a cada um o poder de realizar a promessa da nova tecnologia, ficar mais eficiente e mais produtivo. Pequenos negócios, por exemplo, poderiam parecer e agir como grandes negócios. O software da Microsoft ajudou Gates a fazer avançar sua causa de dar poder ao homem comum. Não se engane, a Microsoft mudou o mundo mais do que a Apple. Embora sejamos atraídos pela muito merecida reputação da Apple quanto à inovação e ao desafio dos modelos de negócio de mais de uma indústria, foi a Microsoft a responsável pelo avanço do computador pessoal. Gates pôs um PC em cada mesa e, ao fazer isso, mudou o mundo. Tendo sido a personificação física do porquê da companhia, o homem comum, que transformou em realidade um incrível potencial, o que acontecerá agora que ele se retirou? O próprio Gates sempre afirmou que recebia uma medida desproporcional de atenção por seu papel na Microsoft. Grande parte dela é, claro, por causa de sua excepcional fortuna. Como todos os líderes inspirados, ele reconhece que seu papel é liderar a causa, mas serão outros os responsáveis por dar vida à causa. Martin Luther King não poderia mudar os Estados Unidos atravessando uma ponte em Selma, Alabama, com cinco proeminentes líderes da causa pelos direitos civis. Foram necessárias milhares de pessoas marchando atrás deles para provocar a mudança. Gates reconhece a necessidade de muitas pessoas para que se produza uma mudança real, mas esqueceu que todo movimento eficaz, social ou de negócios, precisa de um líder que marche na frente, pregando a visão e lembrando as pessoas por que estavam lá para começo de conversa. Embora King precisasse atravessar a ponte de Selma em sua marcha para Montgomery, era o significado da travessia da ponte que importava. Nos negócios, acontece da mesma forma. Embora o lucro e o valor das ações sejam um objetivo essencial, não é isso que inspira as pessoas a irem trabalhar. Embora a Microsoft tenha passado pela ruptura anos atrás, a mudança de uma companhia que pretendia mudar o mundo para uma companhia que produz softwares, o fato de ter Gates por perto ajudou a Microsoft a manter ao menos um vago senso do porquê de sua existência. Com a saída dele, a Microsoft não tem mais sistemas suficientes para avaliar e pregar seu porquê. É uma questão que terá um impacto exponencial à medida que o tempo passar. Uma saída como a de Gates não é sem precedente entre companhias com líderes igualmente visionários. Steve Jobs, a materialização de um empolgante revolucionário, um homem que também personificava o porquê de sua companhia, deixou a Apple em 1985, após uma lendária luta pelo poder com o presidente da Apple, John Sculley, e o Conselho de Administração. O impacto na empresa foi profundo. Originalmente contratado por Jobs em 1983, Sculley era um executivo muito capaz, com uma carreira consolidada. ele sabia o que fazer e como fazer. Era considerado um dos mais talentosos executivos de marketing existentes, tendo acendido com rapidez nas fileiras da PepsiCo. Na Pepsi, ele criou a imensamente bem-sucedida campanha publicitária do teste de sabor, o desafio da Pepsi, levando a Pepsi a superar a Coca-Cola pela primeira vez. Mas o problema é que a Sculley não se encaixava bem na Apple. Ele dirigiu a companhia como um negócio e não estava lá para liderar uma causa. Vale a pena considerar como foi que alguém se encaixava mal como Sculley obteve um emprego na Apple. Simples, ele foi manipulado. Sculley não procurou Jobs e pediu para participar da causa da Apple. O modo como a verdadeira história se desenrolou tornou as consequências quase previsíveis. Jobs sabia que precisava de ajuda. Sabia que precisava de um homem e do como para ajudá-lo a dar escala à sua visão. Ele procurou Sculley, um homem com um sólido currículo, e disse Você quer vender água com açúcar durante a sua vida inteira ou quer mudar o mundo? Jogando com o ego, as aspirações e os medos de Sculley, Jobs completou uma manipulação executada com perfeição. E com isso, foi afastado da própria companhia poucos anos depois. A Apple ainda prosperou sobre a influência da recente presença de Jobs durante alguns anos, quando empresas começaram a comprar massintoshes e os desenvolvedores de software continuaram a criar novos softwares. Mas não demoraria muito para a companhia começar a vacilar. A Apple simplesmente não era o que costumava ser. Tinha passado pela ruptura e a ignorou. O porquê estava ficando cada vez mais difuso a cada ano que passava. A inspiração havia desaparecido, literalmente. Com um executivo capaz, como Sculley, dirigindo o negócio, não havia quem liderasse a causa. Os novos produtos seriam menos revolucionários e mais evolucionários, reportou a revista Fortune na época. Algumas pessoas dirão que são sem graça. Cansado do estilo de lado direito do cérebro da Apple, Sculley reorganizou a companhia repetidas vezes, cada uma delas na tentativa de recuperar o que claramente tinha perdido. Trouxe uma nova equipe de executivos para ajudar, mas tudo o que faziam era tentar gerenciar como a companhia trabalhava, quando era o porquê que precisava de atenção. Desnecessário dizer, o moral era som, sombrio. Somente quando Jobs voltou, em 1997, todos dentro e fora da companhia foram lembrados de porquê a Apple existia. Com a clareza de volta, a companhia logo restabeleceu seu poder para inovação, para pensar diferente e, mais uma vez, para redefinir indústrias. Com Jobs de volta ao Leme, a cultura de desafio ao status quo, de dar força a um indivíduo, voltou. Toda decisão passava pelo filtro do porquê e funcionou. Como a maioria dos líderes inspiradores, Jobs confiava em sua intuição mais do que em conselhos de fora. Era criticado com regularidade por não tomar decisões voltadas para o mercado de consumo de massa. Como permitir que se clonasse o Mac? Ele não poderia. Essas ações violavam aquilo em que acreditava. Elas fracassariam no teste do Apple. Quando a pessoa que personifica o porquê vai embora, sem ter expressado com clareza porquê a companhia fora fundada em primeiro lugar, ela não deixa uma causa clara para seu sucessor liderar. O novo CEO vai embarcar para dirigir a companhia e focará sua atenção no crescimento do o quê, dando pouca atenção ao porquê. Pior, pode tentar implementar a própria visão, sem considerar a causa que originalmente inspirou a maioria das pessoas a se apresentarem para o trabalho. Nesses casos, o líder pode estar indo contra a cultura da companhia, em vez de liderar ou construir com base nela. O resultado é um moral enfraquecido, êxodo em massa, mau desempenho e uma lenta e constante transição para uma cultura de desconfiança e de cada um por si. Isso aconteceu na Dell. Michael Dell também tinha uma causa quando fundou sua companhia. Desde o início, ele se concentrou em eficiência como um meio de se ter mais poder de computação em um número maior de mãos. Infelizmente, foi uma causa da qual ele também esqueceu e, por isso, não a comunicou com clareza o suficiente ao deixar de ser o CEO da Dell Corp, em julho de 2004. Depois que a companhia começou a se enfraquecer, o serviço ao consumidor, por exemplo, despencou. Com menos de três anos afastado, ele teve que voltar. Michael Dell reconheceu que, sem sua presença para manter a energia focada na razão pela qual a Dell fora fundada, a companhia ficara mais obcecada com o quê, em detrimento do porquê. A companhia estava focada demais no curto prazo e o equilíbrio entre prioridades estava se inclinando demais para coisas que produzem resultados de curto prazo. Essa foi a causa principal, disse Dell ao The New York Times em setembro de 2007. De fato, a companhia havia se tornado tão desfuncional que alguns gerentes foram levados a falsificar relatórios de receitas entre 2003 e 2006 para atender às metas de vendas, sugerindo uma cultura corporativa com uma pressão excessiva sobre os gestores para o cumprimento de metas de resultado líquido de vendas. Enquanto isso, a companhia não tinha acompanhado importantes mudanças no mercado, em particular a do potencial do mercado de consumo, e também perder a sua posição junto aos fornecedores de componentes. Em 2006, a Hilard Packard superou a Dell como maior vendedora de PCs no mundo todo. A Dell tinha passado pela ruptura e não conseguiu identificar o motivo de não ser mais a companhia que costumava ser. A Starbucks é outro bom exemplo. Em 2000, Howard Schultz renunciou ao cargo de CEO e pela primeira vez em sua história, e apesar dos 50 milhões de clientes por semana, a companhia começou a rachar. Se você recapitular a história da Starbucks, verá que ela prosperou não graças ao seu café, mas pela experiência que oferecia aos clientes. Foi Schultz quem trouxe o porquê à companhia quando chegou, em 1982, dez anos depois de Gordon Boker, Jerry Baldwin e Zev Siegel terem começado vendendo café em grãos em Seattle. No início, tratava-se apenas de café. Schultz, frustrado porque os fundadores da Starbucks não conseguiam ter uma visão mais ampla, começou a pôr a companhia em um novo curso, o que no fim transformou a Starbucks na companhia que hoje conhecemos. Schultz tinha ficado encantado com os bares de café expresso da Itália e teve a visão de construir um ambiente confortável para pessoas entre seu trabalho e sua casa, o terceiro espaço. Como ele o chamou, o que propiciou a Starbucks criar sozinha, nos Estados Unidos, uma cultura de cafeteria que até então só existia nos campi universitários. Foi uma época na qual a Starbucks representava uma ideia, refletia uma crença subjacente a respeito do mundo. Era a ideia de que as pessoas compravam não simplesmente o café. Ele era inspiradora, mas a Starbucks, como tantos antes dela, passou pela inevitável ruptura. Ela também se esqueceu do porquê de ter sido fundada e começou a se concentrar nos resultados e nos produtos. Houve um tempo em que a Starbucks oferecia a opção de tomar seu café em uma xícara de cerâmica e de comer seu doce de massa folhada em um pratinho de cerâmica. Dois detalhes perfeitos que ajudaram a dar vida à crença da companhia de ser um lugar entre o trabalho e a casa. Mas manter louças de cerâmica é caro e a Starbucks se livrou dela em favor dos mais eficientes copos de papel. Embora fosse uma economia, teve um custo, a erosão da confiança. Nada diz mais a um cliente, nós amamos você, agora deu fora, do que um copo de papel. Já não era mais o terceiro espaço. Tornou-se mais um café. O porquê da Starbucks estava ficando nebuloso. Felizmente, Schultz estava lá, a personificação do porquê para lembrar as pessoas qual era a causa maior. Mas em 2000, ele se retirou e as coisas pioraram. A companhia tinha crescido de menos de mil lojas para 13 mil em apenas 10 anos. Oito anos e dois CEOs depois, a companhia estava perigosamente expandida demais justo quando enfrentava um ataque de concorrentes como McDonald's, Dunkin' Donuts e outros estabelecimentos inesperados. Em um agora famoso memorando que Schultz escreveu a seu sucessor, Jim Donald, alguns meses antes de voltar a empunhar o leme, ele implorou que Donald fizesse as mudanças necessárias para evocar o legado, a tradição e a paixão que todos temos pela verdadeira experiência da Starbucks. O motivo de a companhia estar tropeçando não era ter crescido rápido demais. Mas o fato de que Schultz não havia infundido adequadamente seu porquê na organização de modo que ela pudesse gerenciá-lo sem ele. No início de 2008, Schultz substituiu Donald por um líder que pudesse dirigir melhor a companhia de volta a uma época anterior à ruptura, ele mesmo. Nenhum desses executivos é considerado dotado de um dom divino para o gerenciamento. A paranoia de Steve Jobs, por exemplo, foi bem documentada e Bill Gates era socialmente desastrado. As companhias deles têm vários níveis compostos por milhares de pessoas e eles sozinhos não são capazes de puxar todas as cordinhas ou apertar todos os botões para fazer tudo funcionar como tem que ser. Eles confiam na inteligência e na aptidão gerencial de equipes para que os ajudem a construir seus megafones. Confiam em pessoas que compartilham sua causa. Quanto a isso, não são diferentes de outros executivos, mas o que todos têm em comum, algo que nem todo executivo possui, é o fato de personificarem a causa em torno da qual construíram suas companhias. Sua presença física lembra a cada executivo e a cada funcionário por que eles vão trabalhar. Dito de maneira simples, eles inspiram. No entanto, como Bill Gates, esses líderes inspiradores não expressaram sua causa em palavras de maneira adequada para que outros pudessem conduzi-la em sua ausência. Não conseguir definir o movimento em palavras os faz ser os únicos capazes de liderá-lo. O que acontece quando Jobs, Dell ou Schutz saem de cena? Para companhias de qualquer tamanho, ter sucesso é o maior desafio. À medida que a Microsoft crescia, Gates parou de falar daquilo em que acreditava e em como iria mudar o mundo e começou a falar sobre como a companhia estava se saindo. A Microsoft mudou. Fundada como uma companhia que acreditava em permitir as pessoas serem mais produtivas para que pudessem atingir seu máximo potencial, tornou-se uma companhia que apenas fabricava softwares. Uma mudança aparentemente tão sutil afeta comportamentos, altera decisões e impacta o modo como uma companhia se estrutura para o futuro. Embora a Microsoft tenha mudado desde sua fundação, o impacto não era tão grande porque Bill Gates estava lá, a personificação física da causa que inspirava seus executivos e funcionários. A Microsoft é apenas uma das coisas tangíveis que Gates fez em sua trajetória para dar vida à sua causa. A companhia é um dos oquês para o seu porquê. E agora ele está fora da companhia para fazer outra coisa que também incorpora a sua causa, usar a fundação Gates para ajudar pessoas em todo o mundo a acordar todos os dias para superar os obstáculos, de modo a também terem uma oportunidade de atingir seu potencial. A única diferença é que ele não está mais fazendo isso com softwares. Steve Ballmer é um homem inteligente e capaz sobre todos os aspectos, mas que não personifica fisicamente a visão de mundo de Gates. Sua imagem é a de um poderoso executivo que vê números, concorrentes e mercados. É um homem com o dom de gerenciar a linha do oquê. Como John Sculley na Apple, Jim Donald na Starbucks e Kevin Rawlings na Dell, todos os CEOs que substituíram os fundadores ou executivos visionários, Ballmer pode ser o homem perfeito para trabalhar com o visionário, mas será o homem perfeito para substituí-lo? A cultura de todas essas companhias foi inteiramente construída em torno da visão de um homem. O único plano de sucessão que vai funcionar é encontrar um CEO que acredite nessa visão e queira continuar a liderar esse movimento e não substituí-lo por sua própria visão de futuro. Ballmer sabe como conduzir a companhia, mas poderia inspirá-la? Uma sucessão bem-sucedida envolve mais do que escolher alguém com um conjunto adequado de aptidões. Envolve encontrar alguém que esteja sintonizado com a causa original em torno da qual a companhia foi fundada. Um grande segundo ou terceiro CEO não assume o leme para implementar sua própria visão de futuro. Ele toma a bandeira original e conduz a companhia para a próxima geração. Por isso, dizemos que é sucessão, não substituição. Há uma continuidade de visão. Um dos motivos de a Southwest Airlines ter se saído bem na sucessão é o fato de sua causa estar tão entranhada em sua cultura que os CEOs que assumiram depois de Herb Kelleher também a incorporaram. Howard Putnam foi o primeiro presidente da Southwest depois da Kelleher. Embora fosse um homem de carreira no setor aéreo, não foi seu currículo que o fez ser tão adequado para liderar a companhia. Ele se encaixava bem. Putnam lembra quando se encontrou com Kelleher na entrevista para o cargo. Putnam se recostou em sua cadeira e reparou que Kelleher tinha descalçado os sapatos por baixo da mesa. E mais, Putnam notou um furo em uma das meias de Kelleher. Foi aí que sentiu que era o homem certo para o cargo. Ele adorou o fato de Kelleher ser como todo mundo. Ele também tinha furos nas meias. Embora Putnam tivesse sentido que a Southwest era o emprego certo para si, como saber se ele era o homem certo para a Southwest? Eu tive a oportunidade de passar metade de um dia conversando com Putnam. A certa altura da tarde, sugeri que fizéssemos uma pausa para ir a uma Starbucks. A mera sugestão o exasperou. Eu não vou a Starbucks. Ele explodiu. Não vou pagar cinco dólares por uma xícara de café. E que troço é esse de frappuccino afinal? Foi então que me dei conta de como Putnam se encaixava perfeitamente na Southwest. Ele era um homem comum, o homem perfeito para receber a tocha de Kelleher e levá-la adiante. A Southwest o inspirava. No caso de Howard Putnam, Kelleher contratara alguém que era capaz de representar a causa, não de reinventá-la. Hoje, isso está tão entranhado na cultura que é quase automático. O mesmo poderia ser dito de Colin Barrett, que se tornou presidente da Southwest em 2001, 30 anos depois de ter trabalhado como secretária de Kelleher em sua firma de advocacia em São Antônio. Em 2001, a companhia tinha cerca de 30 mil funcionários e uma frota de 344 aviões. Na época em que assumiu a presidência, Barrett disse que dirigir a companhia tinha se tornado um esforço muito coletivo. Kelleher havia interrompido seu envolvimento diário na companhia, mas deixaram uma cultura corporativa tão forte que sua presença nos corredores não era mais necessária. A pessoa física tinha sido em grande parte substituída pelo folclore em torno de Kelleher. Mas foi o folclore que ajudou a manter o porquê vivo. Barrett admite abertamente que ela não é a executiva mais inteligente que existe por lá. Na verdade, ela está se autodepreciando nesta declaração pessoal. Mas como líder da companhia, sua função não é ser a mais inteligente. Sua função é liderar a causa, personificar os valores e lembrar a todos o porquê de estarem lá. A boa notícia é que é fácil saber se um sucessor está carregando a tocha certa. Basta aplicar o teste do Aipo e ver se o que a companhia está dizendo e fazendo faz sentido. Testar se o que está fazendo demonstra efetivamente por que foi fundada. Se não for possível compreender facilmente o porquê de uma companhia apenas olhando para seus produtos, serviços, marketing e declarações públicas, então são altas as probabilidades de que tão pouco ela saiba qual é. se ela soubesse, nós também saberíamos. Quando o porquê desaparece, tudo o que resta é o quê? Em 5 de abril de 1992, aproximadamente às 8 horas da manhã, o Walmart perdeu seu porquê. Naquele dia, Sam Walton, o inspirado líder do Walmart, o homem que personificava a causa em torno da qual construíra a maior rede de varejo do mundo, morreu no hospital da Universidade de Ciência do Arkansas, em Little Rock, de câncer na medula óssea. Pouco depois, o filho mais velho de Walton, S. Robinson Walton, que sucedera ao pai como presidente da companhia, fez uma declaração pública. Não são esperadas mudanças na direção, no controle ou na política da corporação, disse ele. Infelizmente, para os funcionários, clientes e acionistas do Walmart, não foi isso que aconteceu. Sam Walton tinha sido a personificação do homem comum, embora tivesse sido considerado o homem mais rico dos Estados Unidos pela revista Forbes em 1985, título que manteve até morrer, ele nunca compreendeu a importância que outros atribuíam ao dinheiro. Sem dúvida, era competitivo e o dinheiro era um bom parâmetro para o sucesso, mas não era isso que dava a ele ou aos que trabalhavam no Walmart o sentimento do sucesso. O que Walton valorizava, acima de tudo, eram pessoas. Pessoas. Cuide das pessoas e as pessoas cuidarão de você. Era essa a sua crença e tudo o que Walton e o Walmart faziam demonstravam isso. Nos primeiros tempos, por exemplo, Walton insistia em aparecer no trabalho nos sábados em solidariedade aos funcionários de suas lojas que tinham que trabalhar nos fins de semana. Ele se lembrava de aniversários e de aniversários de casamento e até de que a mãe de um caixa tinha passado por uma cirurgia de vesícula. Repreendia seus executivos por dirigirem carros caros e resistiu duramente muitos anos a usar o jatinho da corporação. Se o americano médio não tinha essas coisas, seu paladino tampouco teria. O Walmart nunca passou por uma ruptura sob o comando de Walton porque ele nunca se esqueceu de suas origens. Eu nunca acreditei que o fato de eu cortar meu cabelo em uma barbearia fosse notícia. Onde mais eu iria cortá-lo? Dizia. Por que eu dirijo uma picape? Onde eu deveria transportar meus cães? Em um Rolls Royce? Sempre usando o paletó de tweet que era sua marca e um boné de caminhoneiro, Walton era a personificação daquele a quem gostava de servir, o americano médio. Com uma companhia tão amada por funcionários, clientes e comunidades, Walton cometeu apenas um grande erro. Não expressou sua causa em palavras claras o bastante para que outros continuassem a liderá-la depois de sua morte. A culpa não foi toda dele. A parte do cérebro que controla o porquê não controla a linguagem. Assim como tantos, o melhor que o Walton conseguiu articular era como dar vida à sua causa. Ele falava em baratear produtos para que as coisas fossem mais acessíveis ao trabalhador médio americano. Falava em construir lojas em comunidades rurais para que a força de trabalho na espinha dorsal do país não tivesse de viajar para centros urbanos. tudo isso fazia sentido. Todas as suas decisões passavam pelo teste do Apple. No entanto, nada era dito quanto ao porquê que dera sustentação à construção da companhia. Walton esteve envolvido com sua companhia até pouco antes de sua morte, quando sua saúde em declínio impediu que continuasse a participar. Como em todas as organizações com líderes fundadores, cuja presença física ajuda a manter vivo o porquê, seu envolvimento continuado na companhia lembrava a todos o porquê eles iam trabalhar diariamente. Ele inspirava as pessoas ao seu redor. Da mesma forma que a Apple funcionou sob os efluvios da presença de Steve Jobs durante alguns anos, após ele ter deixado a companhia, o Walmart lembrou-se de Sam Walton e de seu porquê durante algum tempo depois de sua morte. Mas à medida que o porquê se tornava cada vez mais difuso, a companhia mudou de direção. Dali em diante haveria uma nova motivação na companhia e era algo quanto ao qual o próprio Walton sempre advertia ir atrás de dinheiro. A Costco foi fundada em 1983 por alguém do tipo porquê Jim Sinegal e alguém do tipo como Jeffrey Brotman. Sinegal havia aprendido sobre lojas de desconto com o Sol Price, a mesma pessoa de quem Sam Walton admitiu ter tomado emprestado muito do que sabia sobre o negócio. E como Walton, Sinegal priorizava as pessoas. Vamos ser uma companhia que trata a todos pelo primeiro nome, ele disse em uma entrevista no programa jornalístico do ABC 2020. Seguindo a mesma fórmula de outros líderes inspiradores, a Costco acredita em cuidar primeiro de seus funcionários. Historicamente, tem pagado a seu pessoal cerca de 40% mais do que os que trabalhavam no Sam's Club, o grande depósito de vendas com desconto do Walmart. E a Costco oferece benefícios acima da média, inclusive plano de saúde para mais de 90% de seus funcionários. Com isso, a rotatividade de funcionários se mantém de forma consistente cinco vezes menor do que no Sam's Club. Como todas as companhias construídas em torno de uma causa, a Costco baseou-se em seu megafone para ajudá-los a crescer. Eles não têm um departamento de relações públicas, nem gastam dinheiro com publicidade. A lei da difusão e inovação é tudo de que a Costco precisa para propagar sua palavra. Imagine que você tem 120 mil embaixadores fiéis lá fora que sempre dizem coisas boas sobre você. Grasseja, Cineval, reconhecendo que o valor da lealdade de seus funcionários é maior do que o da publicidade e de ações de relações públicas. Durante anos, analistas de Wall Street criticaram a estratégia da Costco de gastar tanto com o seu pessoal em vez de cortar custos para aumentar as margens e beneficiar o valor das ações. Wall Street teria preferido que a companhia se concentrasse em o que fazia em detrimento de por que o fazia. Um analista do Deutsche Bank disse à revista Fortune, a Costco continua a ser uma companhia que atende melhor ao membro do clube e ao funcionário do que ao acionista. Felizmente, Cineval confia mais em sua intuição do que nos analistas de Wall Street. Wall Street está no negócio de ganhar dinheiro entre agora e terça-feira que vem, disse ele na entrevista no 2020. Nós estamos no negócio de construir uma organização, uma instituição que esperamos que esteja aqui nos próximos 50 anos e pagar bons salários e manter as pessoas trabalhando com você é um grande negócio. O mais incrível por trás de tudo isso não é só o quanto Cineval é inspirador, mas que quase tudo o que ele diz e faz é um eco de Sam Walton. O Walmart se tornou grande como é fazendo exatamente a mesma coisa, concentrando-se no porquê e assegurando que o que faziam demonstrasse isso. Dinheiro nunca é causa, é sempre resultado, mas naquele fatídico dia de abril de 1992 o Walmart deixou de acreditar em seu porquê. Desde a morte de Sam Walton o Walmart tem sido fustigado por escândalos acerca de maus tratos a funcionários e clientes tudo em nome do valor para os acionistas. Seu porquê ficou tão difuso que mesmo quando agem do jeito certo poucos estão dispostos a lhe dar o crédito. Por exemplo, a companhia foi uma das primeiras corporações a desenvolver uma política ambiental destinada a reduzir o desperdício e estimular a reciclagem, mas os críticos do Walmart haviam se tornado tão céticos quanto as motivações da companhia que essa ação foi descartada como sendo apenas de fachada. O Walmart vem trabalhando há vários anos para melhorar sua imagem e amenizar seu impacto no meio ambiente, lia-se em uma coluna publicada no site do The New York Times em 28 de outubro de 2008. O Walmart ainda vende consumismo mesmo quando alega cortar os custos sociais e ambientais das mercadorias em suas lojas. A Costco, por outro lado, demorou mais do que o Walmart para anunciar uma política ambiental, mas recebeu um volume desproporcional de atenção. A diferença é que as pessoas acreditam quando a Costco faz isso. Quando as pessoas sabem por que você faz o que você faz, elas lhe darão crédito por tudo o que possa servir como demonstração do porquê. Quando o seu porquê não está claro, o que você faz fica fora de contexto. Mesmo que as coisas que você faz ou as decisões que toma sejam boas, elas não farão sentido para os outros se não houver uma clara compreensão do porquê. E quais são os resultados? Ainda cultivando a memória de Sam Walton, a cultura do Walmart no início se manteve intacta e o valor das ações das duas companhias permaneceu o mesmo durante alguns anos após a morte de Walton. Mas quando o Walmart seguiu com seu negócio na modalidade pós-Sam e pós-ruptura enquanto a Costco mantinha a clareza do porquê, a diferença entre os valores mudou dramaticamente. O investimento do Walmart no dia em que o Sam morreu daria ao acionista um ganho de 300% na época em que este livro foi escrito. Um investimento feito na Costco no mesmo dia teria um ganho líquido de 800%. A vantagem da Costco é que a personificação de seu porquê, Jim Senegal, ainda está lá. As coisas que ele diz e faz ajudam a reforçar em todos que o cercam a razão de ser da companhia. Sendo coerente com seu porquê, Senegal tem um salário anual de 430 mil dólares, quantia relativamente pequena considerando o tamanho e o sucesso da companhia. No auge do Walmart, Sam Walton nunca teve um salário maior do que 350 mil dólares por ano, também consistente com aquilo em que acreditava. David Bless, o primeiro a assumir o cargo de CEO após Sam Walton, um homem que conviveu durante um período considerável com Walton, disse, muito do que está acontecendo com companhias de grande sucesso com esses CEOs e seus super salários, que na realidade estão fazendo uma pilhagem e não cuidam de ninguém exceto de si mesmos, me chateia de verdade. É uma das principais coisas erradas no cenário empresarial dos Estados Unidos atualmente. Mais três CEOs tentaram carregar a tocha que o Walton acendeu e a cada sucessão a chama dessa tocha, essa noção clara de um propósito, uma causa e uma crença. Ficava cada vez mais fraca. A nova esperança estava em Michael T. Duke, que assumiu o cargo de CEO no início de 2009. O objetivo de Duke era restaurar o esplendor e a clareza do porquê do Walmart. E para fazer isso, ele começou pagando a si mesmo um salário de 5,43 milhões de dólares por ano.